Vou contar um bastidor disso que ninguém sabe. Primeira vez, hein? Revelação. Tô na Assembleia, vai a procuradora que é a Tamea Danelon. Arthur, você fala com você urgente e tal. Não, entra aí e tal. Aí tava o gabinete, ela toda tensa, o que foi? Meu, você não sabe o que tá acontecendo. A gente fez a lista, né? O Ministério Público fez a lista, entregou. E o Bolsonaro vai entregar, vai colocar um cara chamado Augusto Aras. Isso eu tô falando assim, no comecinho, sério? Deixa eu ver quem é esse cara. Ela me mostrou todos os documentos, entrei no notebook. Aí meu gabinete ficou espantado. Eu falei, caramba, velho. Caramba, eu não acredito que isso vai acontecer. Sério? Não, não é possível. Não é, tô falando, Arthur, isso vai acontecer. Falei, meu, vamos falar com o Gil Diniz? Isso eu tô falando assim, bem no começo, cara. Tô falando, sei lá, junho de 2019, bem antes. Vamos falar com o Gil Diniz, que o Gil Diniz é diretamente ligado ao presidente. Vamos falar com ele. Falei, Gil, vem cá, vamos lá. Fizemos uma reunião no corredor da Lespe. Ele tava... Chega aí. Tava eu, ela, o pessoal do meu gabinete, o pessoal do gabinete dele. Ela contando, mostrando no notebook. Ele, meu, não acredito, cara. Não é possível que o presidente vai fazer isso. O carteiro desgraça. Não é possível que ele vai fazer isso. Não, peraí, eu vou falar com o Eduardo. Imita ele, imita ele. Não, mano. Tá ligado, mano? Não é bem assim, né, mano? Calma aí, né? Você tem que ver, né? Ele vai ligar, ele dá um... Ele dá um... Ele fica mastigando, parece que ele tá com uma bala na boca. Limita muito bem, não, senão vai meter mão na sua cara. Aí ele... Até a risada dele é legal do... Filha da... Vai. Aí, beleza, conversou todo. Vou falar com eles. Aí pedi um retorno pra ele uns dois dias depois. Não, meu, falei com eles lá, meu. Passei tudo, cara. Fica tranquilo que eles perceberam a besteira que ia estar fazendo. Beleza, deu dois meses depois. Aras na PGE. Então, cara, ali a gente já via que o governo em si era um governo de farsantes, né? Na reforma da Previdência a gente percebeu isso. Mas antes disso, depois disso, os indícios começaram a mostrar que não só o governo enquanto instituição, mas as pessoas ligadas ao governo eram fraudes. Eram pessoas... Eu vou contar outro bastidor aqui. Acho que você já sabe o negócio do Coppola. Sei, sei. Reforma da Previdência bombando, cara. Puta... Puta difícil, pá. Aí o Bolsonaro me dando umas declarações, tipo assim. Tem muita gordura pra queimar ainda, tá ok? Aí eu falei, cara, que burro. É a mesma coisa, vou vender um carro pra você. Ó, tô vendendo ele por 50 mil, mas ó. Tem muito desconto ainda pra eu te dar. Você fala, meu irmão. Caralho, mas beleza. Aí, nunca vou me esquecer uma página chamada Lobos Patriotas Brasil. Um negócio assim. Fizeram uma manifestação pra fechamento do STF. A manifestação começou a crescer, virou uma manifestação grande. Aí o pessoal do governo falou, meu, transforma essa pauta em reforma da Previdência. Vai ajudar o governo. Paulo Guedes liga pra gente. Meu, pelo amor de Deus. Desorganiza essa manifestação. Isso vai atrapalhar muito a reforma da Previdência. Não pode ter essa manifestação. Beleza. Liguei pro Coppola. Coppola, ó. Jovem Pan, você vai tá lá. Vamos desorganizar. Demorou? Vamos desfazer essa manifestação. Tá bom. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Coppola tá na rádio falando o seguinte. Ó, quem é contra a manifestação é contra o Brasil. Ligamos pro Paulo Guedes. O Paulo Guedes, né, também não dá pra falar mais mal. Então, aí a gente falou, peraí, cara. Peraí. Não é uma questão mais de propósito aqui. Nós estamos vendo uma questão puramente de narrativa política. Não tem, não tem mais. Ninguém tá comprometido com a reforma de verdade. Aí, por exemplo, aí tem toda aquela confusão. O Kim vai lá no programa do Bial. Que nota você dá pra condução da reforma da Previdência do Rodrigo Maia? Olha, pra essa condução eu dou oito. Ah, o Kim tá com o Rodrigo Maia. Deu oito pra ele. Não, peraí, velho. Ele tá falando que em comparação ao presidente que vem falar que tem muita gordura pra queimar, que é pra tirar os militares da reforma, que não sei o que lá. A condução da reforma, que só ocorreu por causa do Rodrigo Maia, tá sendo nota oito. Aí começam as meias verdades, que o Nando fala toda hora. Então, cara, o que você vê de fato é ali, não só um governo que é um governo de fraude, mas pessoas ligadas ao governo que são pessoas completamente falsas. São pessoas que te falam um negócio aqui e vira as costas e mudou. Então, não é à toa que o bolsonarismo tá derretendo. O cara não recolhe os feridos da guerra. Ele empurra você e a hora que você toma um tiro, ele diz Valeu, meu irmão. Você é patriota mesmo, hein? Vira as costas e vai embora. Agora, ó, como é o nome da loirinha lá? Sara Winter. Sara Winter. Osvaldo Eustáquio. Osvaldo Eustáquio. Daniel Silveira. Zé Trovão, que eu tinha esquecido desse. O Roberto Jefferson. Cara, é muita gente. Que ele vai falar, irmão, tamo junto, hein? Aí o cara toma um tiro. Tamo junto aí. Ô, cara! Ô, cara! Mas parece ser um padrão e a galera não se liga, que eles vão ficando pelo caminho. Se liga, cara. Se liga. Se ligam? Se liga. Eles sabem, só que na verdade se beneficiam disso. O que eu, o Nando e o Arthur fizemos, cara... Mas se beneficiam... Se beneficiam porque você ganha notoriedade. Se você faz parte do grupinho... Aplausos de aluguel. Se você faz parte do grupinho... Não, não, mas quando você é deixado a Sarah Winter... A Sarah Winter já tá jogando bomba nele. Então, é isso que eu te falo. Ô, Vilela, esses caras, eles não têm personalidade. Eles não são ninguém. Eles não são nada mais do que vermes e capachos imundos. Eles, se não... São parasitas. Sem o corpo para sugar o sangue, que é o bolsonarismo, eles não são ninguém. Então, aquele orelha de Dumbo, lá da Austrália, sem o Bolsonaro ele é o quê? O que imposta lá. O que impiroca lá. Mas a minha questão é quando... Que é o outro Kim, é o Kim Dumbo. Das orelhas de ganho. Mas quando são abandonados... Não, ele tá nem aí. Mas viraram alguém. Viraram alguém. O que acontece? Isso aí, ô, Vilela, que a gente fez, eu, Nando e Arthur... O que que foi? Eles estão rindo lá do Kim Bosta. É o Kim Piró. É o cara com duas orelhas de Dumbo e o cara fica fazendo uns dossiê tudo falso. Tudo forjado. Assim, o nível de dossiê dele. Nós fomos pagos pela CIA pra, junto com o Sérgio Moro, desestabilizar o sistema econômico do Brasil, porque a gente quer ferrar o Bolsonaro. É esse tipo de maluquice. Só que o presidente da república retuita o cara. E aí o cara tá lá, o cara tá lá. Tem até um filme, eu nunca assisti esse filme, mas me contaram, sabe, a sintopéia humana, um negócio assim. Human Sintip. É, com assim, fica na boca do rabo do mito. E ele precisa sorver cada centímetro de merda que o mito caga na cabeça dele. É o Lene, cara, ele tá morrendo da risada, velho. Porque senão ele não é ninguém, cara. Aquele dumbo lá, um dumbo patético, ali com chroma key de biblioteca atrás. Quem é que em sã consciência pode dar alguma, sabe, alguma credibilidade a um lixo desses? Então, por exemplo, o cara cria um negócio e fala assim, o Sérgio Moro tinha um esquema com o Álvaro Dias. Ele não investigou o Álvaro Dias. Ele não poderia investigar o Álvaro Dias, porque só o Álvaro Dias tem foro privilegiado. Quem faz isso é o PGR. E o Sérgio Moro tá justamente tentando acabar com o foro privilegiado. Seu dumbo, filho de uma puta. Filho de uma puta. Dumbo, filho da puta. Eu vou morrer, porra. Vai morrer, caralho. Eu vou morrer, porra.